A cantora sertaneja Marília Mendonça morre aos 26 anos de idade em um acidente aéreo hoje à tarde. O avião que a cantora estava caiu hoje à tarde na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Informações foram confirmadas pelo corpo de bombeiro. A Polícia Civil de Minas Gerais informou mais duas mortes no acidente. E o corpo de bombeiro de Minas Gerais informou que a cantora Marília Mendonça estava entre as vítimas fatais. É triste demais dar essa notícia, mas infelizmente aconteceu. Então Deus conceda o reino dos céus para ela e para as vítimas e que Deus conforte os corações dos familiares. Mais informações em breve em nosso jornalismo.